Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é o Edito e esse é meu canal Tô Na Roça E o vídeo de hoje galera eu vou estar mostrando pra vocês O cruzamento de cavalo com jumenta Será que isso é possível? O que acontece? Quer saber um pouquinho mais? Assista o vídeo até o final ou mais antes Ativa o sininho de notificação pra me ajudar A postar mais vídeos como esse E se inscreva no meu canal Então é isso aí galerinha, vamos embora pro vídeo Os cavalos, ao longo do tempo Além de serem animais usados para o trabalho Têm se tornado animais de práticas esportivas e campeonatos E também para o lazer ou eventos de exibição Pelo fato de serem animais muito bonitos e charmosos Já os jumentos, desde a época dos ancestrais Têm sido usados como animais de carga e montaria Fundamental nos trabalhos pesados Principalmente os trabalhos do campo O jumento é um animal dócil, muito inteligente E dotado de grande senso de sobrevivência Eles vivem em média 25 anos E podem ser encontrados em praticamente todo o planeta Exceto em algumas regiões mais frias Dependendo da região Pode receber o nome de asno, jegue, asno doméstico, entre outros Mas no mundo científico recebe o nome de ecos asinos Mas o cruzamento de um cavalo com a jumenta Acontece? Realmente é possível? Sim Apesar da jumenta normalmente ser um animal muito pequeno É possível o cruzamento de ambos E o resultado desse cruzamento É de um animal chamado bardoto E o feminino denominado como bardota O bardoto não é um híbrido muito fácil de ser gerado Mas sua estrutura corpórea e seu comportamento Resultam em algumas vantagens Dependendo do que seu criador procura A dificuldade do surgimento do bardoto Se deve à dificuldade de um animal fecundar a jumenta Pois muitos não têm a capacidade de vencer a cervix da jumenta Além do mais A jumenta possui um corpo muito pequeno para suportar um bardoto E muitas acabam morrendo durante o parto Por todos esses problemas O cruzamento de jumento com égua é mais viável Resultando em um animal diferente Que no caso é a mula Lembrando que o cruzamento de jumento com égua É totalmente diferente de um cruzamento de cavalo com jumenta O bardoto tem como características uma pelagem acinzentada E patas mais finas Possuem orelhas menores Narinas fechadas e longas E são mais parecidos com os cavalos Do que propriamente com os jumentos No geral são animais pequenos Dependendo muito do tamanho do pai Eles podem viver cerca de 40 anos Mas vivem em média metade disso Os bardotos são animais muito resistentes e inteligentes Por isso são muito procurados para trabalhos Que exigem esforços físicos Eles se alimentam de uma grande variedade de plantas Tornando assim mais fácil sua criação Mas como você pode perceber O bardoto é um animal pouco conhecido Mas é cheio de peculiaridade O que torna o único Então se você gostou desse vídeo Deixa um like É claro se inscreva no nosso canal E ativa o sininho de notificação Para ajudar a gente a postar mais vídeos como esse Então até a próxima Até a próxima